Oi, mamadinhas lindas! Olá pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio de Arvore da Vida! Ah, coitinho, coitinho. Arvore da vida, árvore da vida. E galera, estamos aqui porque nós vamos começar os trabalhos de prefeito e vice-prefeito, porque prefeito e vice-prefeito tem que trabalhar, não tem? Então, a gente vai trabalhar, vamos cumprir nossas promessas e hoje vamos construir o que mais uma cidade precisa. Que é a saúde, é o bem-estar, é um hospital. E tem um cara que vai me bater aqui em mim. Vai daqui, o batinho vai ser mais aqui. E galera, se vocês gostarem, se vocês curtiram aqui o canal, deixem aquele super like no meu moto e também compartilhem o canal com seus amigos. E para começar, vamos lá! Então galera, hoje nós queremos construir um hospital. Mamãe queria fazer um postinho de saúde. Faz castigo ali, mas não, falei, vamos ter que trazer o... Sabe como é que é, né? Temos que trazer o progresso, então tem que ser o hospitalzão. A palavra final é da prefeita, então é ela que decide. Exatamente. Não é só o vício, mamãezinho, mas é que tem que ser crete. Pois é. Ai galera, eu estava pesquisando na internet e para Minecraft não tem muitas opções de inspiração para um hospital. Ou ele é muito grande ou ele é meio feio. Bem da sincera com vocês. Ah, mamãezinho, pegou a lãzinha cinza para nós? Lã cinza, acho que eu trouxe alguma assim, mamãe. Espera aí. Quer ver? Mas eu acho que eu trouxe cinza, cinza, não é cinza clara, é cinza mesmo. Ah, de boa. Então, porque assim, eu quero fazer a base dele de cinza, porque eu acho que vai ficar bacana. Aí eu estava procurando, galera, sabe esses joguinhos tipo browser que a gente vê por aí? Aí tinha lá um cardzinho com hospitalzinho. Eu falei, vou copiar esse hospitalzinho que parece bacaninha. Pois é. E é bem bacaninha. Eu fiz um teste no Criativa para ver se ficava bonito e ficou legal. Ficou decente, mamãe? Ficou legal. Ó, e vai ser por andares. Vamos ver aqui. Um bom, cada andar tem mais ou menos cinco de altura. É, o hospital tem que ter um pé direito alto, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai até aqui. Eu vou puxar aqui. É onde a gente vai fechar. Vamos ver se vai dar certo. Cadê a lã? Você tá com a lã aí? Dá cinza? Onde que eu ponho? Você coloca... Segue aqui, ó. Coloca cinco lãs aqui, ó. Assim? Vamos ver. Isso, cinco lãs. Aí, aqui na frente, vai e coloca a neve, né? Porque neve é mais fácil. E aqui eu continuo com mais cinco? Isso. Ou não? Sim, sim. Mais cinco. Ah! Aí, eu acho que essa aqui eu coloquei errado. O que não seria nada muito... Mas pode quebrar, porque além de ele voltar as banhias de neve, a gente tem o Olaf ali no canto. O Olaf é... O Olaf fica ali. É porque eu acho que o primeiro... Porque é muita bobeira, gente. Isso é só dar uma dica, tá? Se você for construir com coisa branca, tenta usar neve, porque ela é barata. E se você for construir com neve, pega as primeiras neves e faz um boneco de neve. Não tem por que não fazer. Ele dá neve infinita pra você. Você só vai gastar pá. E, tipo... É pequinha neve pra fazer uma... Você precisa de uma abóbora, que talvez seja o mais difícil de achar, mas a gente já tem faz tempo. E, tipo, quatro neves, né? Porque você faz dois blocos. É, oito neves. Desculpa, oito neves. Com oito neves, você fez um boneco de neve. Neve infinita. Exatamente. Neve infinita. E aí, amor, tá certo isso aqui? Porque eu mandei as fotos, pulou, porque eu não tenho, eu não lembro das coisas que eu faço, gente. Aparentemente, tá certo, tá certo, tá certo. Dois, tem um aqui cinza e dois. Tá certo. Aí, preciso de... Do meio aqui você pode subir. Sim. Ah, o meio pode subir, é vontade, hein? Agora, vamos dar pra galera só o primeiro andarzinho, com o vidro já, pra ver como ficar bonitinho. Sim. Fala com o vidro, tem o vidrinho aí? Não, tem, tem. O vidro tem, mas aqui vai por painel ou vai por vidro? Aqui é painel. Aqui é painel? Não, é... Não, eu também concordo, deixa eu fazer o painel... Ah, pera um pouco, larga de ser burro, né, Lucas? Minha mochilinha tem espaço pra fazer as coisas? É, amor. Então, joga esse ceblin fora aqui, que eu tô meio sem espaço. Pronto. Aí você coloca dois ali, deixa eu subir aqui, porque aqui não vai ficar esse vão feio, que horroroso. É, aí tem que subir, porque senão ele fica esquisito. Aí colocou dois? Coloquei dois. Aí a gente fecha. Fecha. Bonitamente, amor, bonitamente. Aqui, fecha. Isso. Depois de altura. Então, é basicamente isso. Coloca duas neves, dois vidros. Duas neves, dois vidros. Agora, isso até... Quantos... São quantos andares? A gente fez três, né? Três assim. Três andares. Três andares. Três assim. Vai repetir esse processo mais duas vezes, né? É. E tem que fazer isso mais duas vezes. E tem que fazer nesse aqui também. Coloca aqui, aqui. Coloca aqui e aqui. Isso. Perfeitinho. Vamos lá, agora é a hora de trabalhar geneticamente. E é assim que vai ficar mais ou menos nossa fachada. Bonita. Não falta... Ficou legal, porque a gente replicou aqui, porque era mais rápido. Que é a mesma coisa, né, gente? Basicamente é a mesma coisa. Agora a gente tem que fazer o meio. Mas a minha lã... Minha lã. Minha neve acabou. Olaf, por favor. Trabalha. Tem aqui... Não, aqui não tem... Trabalha. Tá tendo lá, filma. Cuidado. Vamos acertar uma apasada nele, hein? É, eu tenho esse costume de fazer um cano. Pois é. Eu tenho mais um tico de... Eu ia falar lã também. Eu tenho mais um tico de neve aqui comigo. Nossa, não peguei nada. Eu tô tão cheia de coisa. Ai, que... Cabeção? Que triste. E aqui, amor. Aqui é três de largura mesmo, né? É... Donde? Aqui, esse meio. Ele é três de largura em relação ao negócio. Daí a gente vem com a nevezinha aqui assim, né? É. E fecha aqui. É. Você não sabe nem o que eu tô fazendo. Você não tá aqui pra ver. Não tô, não sei. Onde você tá, cabeção? Eu tô aqui no lafzinho, peraí. Ai, meu Deus. É muita porcaria no meu inventário. Chega mais coisa fora. Deixa eu pegar o neve aqui, amor. Pode deixar eu pegar o neve aqui pra nós. Tá bom. Tô com um pouco espaço também, mas... Mais do que você, com certeza. Vou usar isso aqui. É... O ovo. Eu não aguento mais o ovo. Nossa, o ovo não aguento mais o ovo. Lilica do céu. Ninguém aqui não aguenta o ovo, minha filha. É, que você é o lilico aqui da história, né? É. Tá bom. Dá pra dar uma subidinha aqui com... Vinte e uma. Loco. Ai, que pobreza. Tô pegando mais aqui pra nós, irmão. Relaxa. Maravilha. Então, aqui, a gente vai subir quatro. Aqui, desse lado vem quatro. A gente vai pondo... De... Quatro em quatro. Quatro, quatro, quatro. Tem um lafzinho bonitinho. Ah, quebrou minha pá. Sério? Ah, tem minha pá de diamante aqui. Não, não, não. É. É bom também. É bom, né? Mas... Já tô com alguns blocos aqui, ó. Já tinha um pouco, né? Que eu falei que eu tinha. E não tem mais alguns. Vou jogar aqui pra você. Tá, jogue pra nós. Vou ficar com um restinho aqui pra mim. Depois eu vou pegando mais. Beleza. A gente vai aqui, subindo, subindo, subindo. Uhum. E esse meio aqui, amor? O que que é esse meio? A porta. Ah. Quando a pessoa entra, mamã, no hospital. Ah. Faz sentido. Faz sentido. Às vezes faz sentido. Às vezes. Às vezes? Às vezes. Não é sempre. Não, não é sempre. Só às vezes. Agora sim. Vou ir lá fazer o outro lado. E a entrada você vai fazer do que aqui, mamã? Então, assim. A entrada aqui, pra entrar no hospital, você vai fazer do que? Ah, tem que fazer, sabe aquele, aquela, tipo... Como que é o nome que a gente fazia lá com lã? Ai, quase morri. Que retardada. Tem que tomar muito cuidado. É... Tipo, fazer um puxadinho. Eu queria fazer um puxadinho. Hum, puxadinho. A porta vai ter quantos de altura? Dois, né? É. Dois de altura aqui, assim. Fazer aquelas portas do Malices, que é aquelas portas de correr, sabe? Ah... Legal. Gostei. Ah, eu tenho água. Como assim? Eu queria ter água? Eu tenho água. Eu tenho um balde, eu tenho água. Você sabe fazer o negócio, mamã? O quê? Descer na água? É. Eu sabo, não sabo? Como que é aquele jeito? Não, eu acho que você não sabe, não. Eu sabo. Você tem que jogar água. É, não era esse o jeito, né? Mas tudo bem. É o jeito que eu sei fazer. Esse é o jeito marmota. É o jeito marmota, mas que dá certo e não morri. Sim, justo. Mas eu não sei se eu vou fazer sair de vidro igual eu fiz lá no exemplo, mamã. Ah, por quê? Não sei se ficou bonito. Ficou. Ficou bonito sim, mamã. Ficou bonito sim. Tô pensando em fazer uma coisa diferente. Ai, meu Deus. Só que eu não sei o quê. E a daqui a gente vai pôr tipo uma escadinha, né, galera? Uma entrada dica. Não vai ficar aqui. A pessoa não vai ter que pular, pelo amor de Deus. É só provisório. Aí no meio. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer vidro. No meio. A gente vai fazer vidro. Porque aqui é modernidade. Lógico, né? Com certeza. Cadê o da vidro aí, irmão? Eu tô pondo aqui já. Mas, mas... Mas, mas, mas... Ché, você tá indo com a farinha, já voltei com o bolo. Ah, mas que coisa. Devia saber disso. Agora a gente tem que subir um pouquinho, galera. Um pouquinho mais, porque ele tá na mesma altura, né? Uhum. O meio tem que ser mais alto. O meio é mais alto. Ele é tipo uma torre, né, gente? Ele é uma torre. Ele é mais alto. Porque tem que ter, tá faltando alguma coisa. Isso aqui não tá aparecendo no hospital ainda, né? Ainda não. Ainda. Eu tenho, acho que eu tenho mais terra aqui pra subir. Nossa, tem mais terra aqui, meu Deus do céu. Se eu subir lá que eu vou... Ah, não adianta eu subir. Eu tenho que pegar mais neve. Tem neve, você? Não, tem mais vinte, que é as que eu tô usando. Então deixa eu trabalhar, vai. Lá vou eu. Aí eu vou lá. Vou fazer a parte pra fazer isso aqui parecer um hospital de verdade. Momo. Oi. Agora aí debaixo você vai me guiar, porque, né? Tá certo, tá certo. Isso, vai indo aí. Que foi, Momo? Você tá sumindo lá, porque eu tô no shift. Esse negócio tem um negócio com o shift. É se você segurar shift, acho que virar a bolinha do mouse. Você coloca as coisas na sua mochilinha. É, mas daí o bagulho some. Toma cuidado. Tá bom. Então vai aí e mais um. Mais um, ok. Isso aí, isso. Aí eu já começo a fazer a cruz. Pode começar, pode começar a fazer a cruz, sim. É aqui, aqui? É, as duas no meio, né? Isso, isso. Sobe mais dois agora. Isso, bonito. Vou usar a própria lã e já sobe. Ah, a própria lã. Já sobe aí, já faz. Exatamente. Aí eu coloco mais um. E já posso pôr aqui dois. Mais dois. Isso. Muito bem. Aí você sobe com a cola cinza. Tem um buraco ali. Você deixou ali, eu não espacei. Boa. Aí subir. Isso. Vamos repetir aqui. Isso. Já desce, já aproveita isso aí e já fecha ali aquele espacinho. Isso. Boa, mamãe. Aqui assim. Certinho. Certinho. Agora aqui eu vou pegar e puxar. Você puxa tudo. É, isso. Exatamente. Aí eu puxo dois no meio. Isso. Certinho. Certinho. Nossa, ficou muito bonito, meu amor do céu. Agora eu só vou preenchendo aqui, galera. Só preenche. Pra ter uma textura. Basicamente ele vai ficar com um de cinza pra cada lado da cruzinha, né? Fica um de cinza de espaço quando acaba a cruz. Aham. E? Do vermelhinha. Isso. Uma camadinha. Nossa, ficou muito bonito. Ficou bonito? Ficou muito da hora. Muito da hora. Agora você só tem que preencher a torre atrás, né? Com neve. Eu ia falar lã de novo, cara. Que ódio. Não, lã é muito caro. Não, não é caro. Não é caro, mas demora mais, né? Bem mais. Porque a ovelha até ela tem vontade de comer. Então, né? Comer esse que nem o mamô? Oi? Oi, mamã. Oi? Tá falando de mim? Não tô. Vou começar a sua. Essa aí em cima você não põe a neve até o último nível, não. Você deixa esse negócio um pra cima, tá? O cinza fica um pra cima. Ah, tá. Então é aqui, né? Isso. Pra dizer que ele é uma plaquinha que tá sobrepassando assim do hospital. Tem que ter todos os esquemas, gente. Tem todos os detalhes, né, gente? Todos os detalhes. Ai, eu caí. Morreu? Não. Não é para tanto. Cara, muito da hora. Ai, agora eu deixei de terminar. Agora eu vou mostrar pra galera. Vai, termina. Vai. Mas eu lembro que eu fiz um detalhe muito legal. Você fez, tipo, duas garrinhas prendendo ele aí do lado. Não. Porque elas são no nível da cruz, mais ou menos. No nível da cruz? É, tipo, onde tem a cruz. É, só que você tem feito a faceta aí agora. Nossa, vai ser muito difícil. Você tinha que ter feito antes de pôr a neve. Né. Né. Ah, peraí. É que eu não consigo enxergar onde tá a cruz. Eu não vou conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer agora. Não. Você vai ter que fazer... Depois você vai ter que descer, tipo, tirar essa neve e pôr. Droga. Mas deixa eu descer aqui do meu jeito. Do meu jeitinho, do jeito que eu sei descer. Deixa eu ver como que é. Nossa, quanta neve que você jogou aqui embaixo, meu amor. Ah, caiu. Cabeção. Peraí. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Cai lá no chão logo. Caiu. Acabou. Mas você não pegou a água dela de cima? Peguei. Ah, porque nós ficamos descendo com uma vontade. Ah, eu sei fazer tudo até morar. Não sei fazer isso rápido. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Ficou muito. De lanjão. Pô, ficou muito. Ah, mas faltou os ganchinhos. Faltou os ganchinhos. Mas faltou os ganchinhos. Só faltou os ganchinhos. Ai, com os ganchinhos ia ficar tão legal. Tem que pôr muita terra aqui. Vou ter que subir na terra, mamãe. Na terra, na terra, na terra. Você quer um pouquinho? Ó, pega aqui. Não, faz depois. Agora, a gente tem que discutir aqui, porque a gente não vai conseguir terminar tudo isso aqui em vídeo, nesse vídeo, galera. Porque tem todo o interior. É, o interior. E eu não faço a mínima ideia como eu vou fazer o interior ainda. Foi até. Eu tô bem em dúvida. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai preencher tudo isso aqui, ó. Porque o tamanho é a gente que manda. Então, vou preencher até lá atrás. Eu tenho que pegar muito mais, muito mais neve. Fazer um caixotão aqui. Aí, fazer as salinhas. E a gente mostra pra vocês no próximo episódio essas partes, galera. Exatamente. Porque vai ser um bom trabalho off record aqui. Eu queria muito construir com vocês a fachada. Que está já construída praticamente. E eu quero saber o que vocês acharam. E, pro próximo episódio, pode deixar aí nos comentários algumas dicas. Do que vocês acham que é interessante ter no hospital. Que salas a gente pode fazer. Como a gente pode fazer os quartos. Deixa aí nos comentários. Deixa a criatividade de vocês fluir. Exatamente, galera. E no próximo episódio, a gente vai tentar trazer, com as sugestões de vocês, o máximo que a gente puder. Belezinha? E também, também, a gente vai trazer pra fazer algumas coisas com vocês no vídeo também. Acho que é bem bacana. Não é, mamô? Exatamente, mamô. Então, galera, se vocês gostaram, já deixa aquele like marmota de vocês aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau, galera. Um grande beijo. E que não era as terras, tá bom? Que eu tive que fazer vários anos. Um grande beijo, galera. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele super like marmota. E também, compartilha o vídeo com seus amiguinhos. E também, compartilha o vídeo com seus amiguinhos.